Música 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 Passe pra pegar um pouquinho dele Essas daí é top Acho que é ele Você lembra dele? É ele mesmo, Zé Eu gravei ele Caralho, chapéu virado Opa Esse tempo tá aqui, Miguel Olha lá, olha lá, ele lá É ele mesmo É nóis Falei Original, mas da hora É nóis Olha esse leno no tapetão Meteorzão, filho Tá lá Olha os caras da Transvami Olha os caras da Transvami É nóis Olha os caras da JCL Ó Tá duro Eu acho que é conhecido, hein É nóis Ó a pressão Apareceram E é o Mateuzinho, Zé É os caras Ó os caras do favor Cê é louco, filho Chama na seta Deu pra gravar em cima Mas tá bom É massa, véi Ó A vida da rodagem é massa, véi Ó Chamando a luz Ó os caras da ECA É nóis Ô, esse caro é 65 anos, Zé É nóis Nossa Nossa Não, Zé Olha isso, Zé Nossa É isso Pensa no piseiro Essa é alta, Zé Essa é top É o Mateuzinho, Zé Eu acho que é Eu acho que é, Zé O Mateuzinho É nóis É o Mateuzinho, Zé Será? Ô, se for eles É nóis Tá com farol lá, tô ligado É nóis Tiozinho É da Bax, Zé Ó, aí ó Transbax Patrocínio é nóis Chama na seta Iuuu É nóis É nóis Ó o ronco, Zé Sai louco Sim, ó Ó, Zé Chama na seta Ó Nossa Tá, ó, você tá alta, hein Quer ver? Ó, vamos ver se os caras vão fazer иц Acredito É ela Ah, ó Ah, 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 ah Ah, 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 ah Os caras riz Ó Ó Nóis Ah, nóis Aquele cara lá que tava lá Ó 310 Olha lá É nóis Olha que massa Olha o povo da Erco Olha, qualificadão das antigas É nóis Vamos ver se isso aí faz alguma coisa Olha, fez, hein Vai fazer, vamos ver Vai fazer alguma coisa Às vezes dá até moral Olha, que buzininha é essa? Olha Eita, doida Aí sim Perão preto Aí sim Olha Cê tá doido É nóis Os caras tão na Os caras tão na GFM, Zé GNP GNP A galera da Mafo Das antigas, hein 73A1 Olha que da hora Olha que nave É nóis Nossa, olha que nave Cê é louco Cada um Oi, olha lá, Zé O cara da Zé O cara da Zé Parsa Ô, Fim Estourão, Fim Olha o cara 1620 lá Nossa, olha a altura da Manderlê Olha os caras do Cassiano É nóis É nóis Se joga, amigão Ó Mais da hora, hein Ó É nóis Nossa Nossa Nossa, olha isso, Zé Olha isso, fi Olha isso, Zé Nossa Ó, fé em Deus Não, galera do Papo Não, galera do Papo Ó, eita Nossa Quebra de anda, velho Ó Ó Deu moral, gente, pô A A A A Nem vou pegar a quebrona dele Mas Ó Olha lá O agulho ficou de lado Ó O Jeff, Zé Ó Olha o povo que carrega Nossa Galera Agora Daqui a pouco O vídeo que vocês vão ver É Vai ser do Jefferson Daqui a pouquinho Bom Ele tinha chegado lá Ele foi carregar em Holambra Carregar de piso Né Mas A Cidade dele Real que ele mora, né Na casa City Ali, né Ele é lá de Monogaba Então um abraço aí Pra galera de Monogaba Os inscritos de Monogaba Principalmente ele aí também Ele tinha carregado lá em Hortolândia Carregado de piso Então Vocês verem aí O próximo vídeo aí, galera Paramos lá Trocamos aquela Coca Qualificada, né Tomamos aquela Coca ali Trocamos uma ideia ali É isso aí, mano Então é isso aí, galera Pela primeira vez aí Ficou massa, hein Valeu, Jeff Isso é nóis, mano Com o Jeff Com o Jeff Isso aqui Tá o calopsito aí Olha aí Quem veio aí, ó Deixa o like aí, galera Você tá doido O homem veio aí de longe Aí, pá Lá de Holambra Você tá doido E a galera Celerando as naves Nas madrugadas E escutando o som Do Jindy Wagner Aí a galera Fala assim Teste no DJ Qualificado, hein Senhor Vai ver Teste no DJ Teste no DJ Teste no DJ Teste no DJ